Fechou o meio pra sair campo Mais um pro meio Oh, tô tomando tiro do tapete aí Dois abaixo, dois abaixo Dois abaixo, T-Con Um mais Boa, T-Con Fláce não está lá Ele vai estar aqui Vamos pegar B Vamos pegar o homem, vamos lá Eu acho que ele está aqui, galera Boa Ele está lá Agora ele ganha a flag Dois abaixo Ok Vamos pegar Tem um kit na sua direita, na lateral Sim Quando ele ficou Colocada Bote Para o Boa Peraí Descursar o bom Descursar o bom Descursar Descursar Ué, assim de graça? CT, CT Fala a moral Orvi Tem duas smokes agora, um é de separar o boost E outro mesmo CT Tem um pouco queimado, Orvi O que é isto, Orvi? Não Tem mais vai ter que uma frita e o dia escasse O que é o Drake do Brahm mas... Um meio Fundo Mano, matou, matou Meio, meio baixo, meio baixo, meio baixo Vamos buscar Ai... Ah, o cara tá pra TV, 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 C4 Se é louco Dá tempo dele voltar... Ó galera, dá tempo dele voltar então eu vou tentar pegar a rotação dele aqui Tá, suave a volta Vai tentar pegar tudo Nossa... Então, smokezinha fora Essa smoke aqui a gente sabe fazer Que isso? Ah bom, achei que ele ia jogar WP! A vantagem vem pra você, você fica feliz O Vulcano olhou pra mim e ele falou assim Não se preocupem Porque no final das coisas O jogo é resolvido na bala Hã? Quando eu tive essa notícia Porque não importa se o cara joga a skill de um jeito ou faz do outro Pá, o cara entrou na mira Você deu o HS, você tem a mira melhor Tá ligado? Porque às vezes é assim Você fica... Você vai jogar algum outro jogo Você fica meio assim O cara te enche de skill, habilidade e tal Você morre Aí você fala Mano, o cara nem troca de frente Lá não, mano Lá... Isso eu achei muito legal, velho Porque 90% das jogadas é na bala Tá ligado? Foram... É, vai, vai, vai Phil Sim, eu tenho Eu... Lucas, vocês estavam muito, muito longe Hã? 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 Sai do enter Às vezes lurkers também Depende da sua função Manda um salve pra minha querida mãe Deide Costa Que satisfação Tua sua mãe distinction Deide Costa Ai, agora que eu entendi Muito bom, né Que nome pra sua mãe, hein, mano? Deide, né? Esse nome é ótimo Que beleza Puxou nas costas o Piria Celo, vou conferir. Leveu vinte puro, meu amigo. Por isso que é CS, Bonito, não aquela patifaria que a gente tava vendo agora há pouco na live. Olha o Lato. Eita, vai ganhar um monte, monstro. Eita, deu o Lato, hein. Na linha, hein, tô ouvindo o grito. Tá no jogo, hein. Olha lá, meu amigo. Tem dois pra B, né? Ah, tem um B já, tem um B agora. Tá, tá um B agora. Tá desmocado a base, eles tão em choque pra cruzar ali. Vamos só nesse cara aqui, mano. Bora. Arma na mão e vamos. Aqui na cara. Vem. Vamos. Tá desmocado, velho. Base. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, isso. Beleza, mano. Avançou pro coqueiro, pegou minha Eagle. Olha o escuro, mano. Olha o escuro, mano. Olha, beleza. Tá no carro. Eita. Eita. Beleza. Mais um cara a meio, alguém ajuda. Ajuda, ajuda. MF, MF. Tem uma pequena P ai, ele botou, velho. Boa. 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 Homem com isso. Ele faz um D1, pelo menos o nome do D1. Mas eles conseguirem? Evu vai entrar, não tem a linha para o Flam. Ele não tem, mas ele não tem chup no último segundo. Ele está fazendo isso funcionar. A Rosy vai e o 3k para o Flam. 4 no round. Eu estou atrasado, Gal. Tudo bom, Gal? Legal, Gal. Nós podemos fazer isso. A B, A B. Oh meu Deus, essa é minha. Upshot, upshot. Open shot. Ele está pegando a Delpan. A B. Ele está pegando a B. Eu tenho a sua porta. Eu vou pegar um agora. A B. A B. A B. Ele está pegando. Ele é a B. E um K. Ele está pegando. Um K. Um K. Um K. Um K. Um municipalities para o Flam O que é isso? Que tal queutzanecer ? BAM! O pior é que meteste a ronda Set up Seja maravilhoso por aí Vamos na casa Tá ligado velho? Quando você pensa assim Porra, dá para ressuscitar um amigo Mano, não é roubado Não é roubado Vou explicar de leve por cima A última coisa e aí acabou Por exemplo, você ficar no hype Tá ligado? Senão acho que a Riot já vai me processar aqui Você ficar no hype Por exemplo Você tem ultimates Esses ultimates você não consegue usar a torta direita Não é um negócio assim Põe um ultimate Põe um ultimate Não mano Você consegue usar o ultimate Acho que duas vezes na partida Três vezes Assim Então você tem que escolher muito bem o round Aí você vai Você está num 2x1 Você Você Uma pessoa Tem um determinado personagem Que consegue ressar o game Aí você está 1x2 Aí você vai lá e resta o batata O batata morreu Você perdeu o round E perdeu o ultimate Tá ligado? Aí você está no 1x1 Você pá Ressou o batata O batata morreu Você morreu Perdeu o x1 Tá ligado? Não é um bagulho tão roubado Tá ligado? Não é um negócio tão roubado Qual a tática mais usitada que você já usou? Putz cara Uma de smokey errado a mirage Smokey errado a janela Pra galera continuar lá marcando E a gente ir pro B Derrolou uma vez isso daí Por querer entendeu? Isso foi bem legal We'll go